Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tô com uma BMW que cara, isso aqui véi, é o sonho de consumo do Petrohead, cara É, é o carro que, se eu pudesse escolher um carro hoje pra comprar e montar um projeto massa, esse é o carro que eu compraria, tipo dessa plataforma aqui, mais ou menos dessa carroceria Eu faria, tipo assim, mudaria tudo né, mas é aquela coisa, cara, se gasta muito pra você montar um projeto desse, deixar do jeito que você quiser e tudo mais Porque é um carro que, assim, qualquer carro na verdade, pra você se preparar o carro é caro, principalmente carro que é importado, carro gringo e tal, acaba saindo mais caro ainda Esse carro galera, é uma BMW E36, no caso essa daqui é uma 325, tem um motor 2.5, 6 cilindros, câmbio manual, é um tesão o carro, já faz drift do jeito que tá aqui, motorzinho original e tal E a gente vai passar ela no Dinamontro hoje, vamos ver quanto que ela vem de potência O motor tá original, a única coisa que tem de diferente de uma original, ela não tem filtro, tá sem o filtro ali dentro pra ver uns cavalinhos a mais Mas é a única mudança que tem no carro aí, em questão de potência O carro já tá, já foi feito, cara, muita coisa nesse carro desse que o dono comprou O carro já foi pintado, o carro já recebeu suspensão da Impacto completa, ajustável Cara, foi esse carro assim, quando pegou, você olhava pro carro e você falava, velho, esse carro aqui tá abandonado O carro aqui tá, tipo assim, parece que fazia 20 anos o carro tava largado E tava, tipo assim, o capô tava estufado e tal, mas o resto do carro, sabe, o carro tava bem íntegro Foi realmente, tipo assim, o cara apostou no carro e o carro tava muito bom Quando foi pintar e tal, o carro tava perfeito de lato, não tinha uma massa no carro, praticamente Só o capô que tava zoado e o para-choque dianteiro, o resto tava muito bom Então é um carro bem completinho, assim, tá com um câmbio, acho que aqueles câmbios ZF Se eu não me engano, acho que esse que tá com os ZF já de 6 março Então o carro tá bem equipadinho, tem um projeto muito louco pra vir nesse carro E ele veio passar no Giramont pra ver quanto que ele tem original, quanto que vem original nesse motor A gente fez as apostas aqui, o dono falou 130, 140 cavalos, o amigo meu falou 150, eu falei 140 Deixei nos comentários quantos cavalos você acha que vai vir Lembrando, motor original, carro todo originalzinho, só não tem filtro Se eu não me engano, tem 190 e poucos cavalos original nesse motor aqui De motor, né, a gente vai ver a potência de roda A gente apostou na potência de roda Eu acho que vem um 140, pelo tempo e tal, geralmente essas BMW aspiradinhas assim Eu pelo menos não tenho uma boa experiência com o potência daquele ali, ó A gente foi passar uma vez a 330 desse aqui no Dinamont E a gente ficou, ela tinha 260, né, aquele documento Teoria que eu ganhei 256 256 Aí todo mundo ficou postando, ah, 210, ah, 205 e vem 190 191 191 Então, tipo assim, essa BMW aspirada geralmente, tipo assim, não vem muita potência no Dinamont Mas, vamos ver qual que vai ser a realidade dela O importante é que ela sai de lado e sai muito de lado O carro é um tesão, velho Esses carros aqui, meu sonho é montar, pegar uma dessa aqui, duas portas e montar um 2JZ Sonho, sonho, sonho de consumo do Petrohead Você imagina isso aqui fazendo isso tutu? Você é louco Ia ser muito da hora Porque, ah, Lua, por que você não prepara o motor da BMW? É bom e tal, sei o que Mas, assim, é... Cara, motor que nasceu turbo Sempre vai ser mais fácil de você lidar com ele turbo Do que você pegar o motor aspirado e turbinar Isso aí é fato E por isso que eu prefiro arrancar o motor desse e colocar um 2JZ E porque eu gosto do motor também, acho massa Ou até um 1JZ também Que é muito usado pra drift E até a galera fala que aguenta mais Em questão de, tipo assim, de aguentar porrada, sabe? Aguentar sem o pindiaço assando Se inscrevam no canal, galera Eu quero ver quanto que isso aí vai ter no Dinamont Vai ser legal, o barulho desse carro é insano E deixa o like no vídeo aí Pra dar aquela força Petrohead Não vai dar pra eu falar nada Durante a passagem desse carro aqui Já ouvi o barulho, já dizendo que tá Quanto você fala pra mim, Thiago? É... 161 161? 162? 702? 182? 172? 182? 182? 193? 225? 204? 214? 204? 225? 225? Uma coisa legal É que assim, esse Dino Ele é bem pesado Então você vê que o giro demora pra subir Cara, esse Dino aqui na Avenir É muito topo pra passar carro turbo e tal Mas é Tipo assim, ele é bem realista Então o Kibit Potência ali, cara Ele não é muito feliz não Mas a primeira puxada Vem 118 cavalos Mais ou menos Vamos ver quando mostrar ali Essa aqui tá com o para-choque da M3 Os retrovisorzinhos também da M3 Roda Você tá no banco de trás aqui pra gravar ele passando Que engraçado, velho O cinto sai do meio em vez de sair da beirada Duvidou a informação 202.000 cvm O motor deve ser original Carre zero, hein? Carre zero Sem cavalo só porque eu entrei Vai perder potência agora É, se você entrar quebra, né? Se você entrar quebra Vem um pouquinho mais de potência agora Ele veio 144 de motor Depois tem que abrir o outro lá pra ver quanto se vem de roda Nessa segunda passagem agora Mas vem um pouquinho a mais Esquentou, vem um pouco a mais É engraçado que ela vai meio que escalonada Tá engraçado você estar do banco de trás É engraçado que eu tô fazendo a mão É engraçado que eu tô fazendo a mão Passa mais uma vez que eu tô com uma ideia Cada vez que passa Sobe mais 10 Essa BMW tá engraçada, velho É engraçado porque tipo assim Todos os carros que a gente passa aqui É sempre bem constante Vai bem constante assim A maioria deles E a BMW parece um pouco mais quente Mais nem potência Engraçado, né? E a 3 É engraçado, né? Então, nós vemos Barulho a bichinha faz, velho O bicho grita, cara Muito bonito o barulho Pelo gráfico e tal, a gente acha que pode ter algum BO Na parte do comando, do vanus Porque essa aí tem aquele vanus, que é o comando variável da BMW Pelo jeito que ele abriu Diferente nas puxadas, tá vendo? Ele deu umas barrigas aqui e tal Mas é, um motor de 202 mil km Que a gente já deve ter passado Por poucas e boas aí Então, cara, tá bom demais, velho Você vê aí, ó, na melhor puxada Acho que veio 334 Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver Não, na melhor puxada 333 de roda Tá bom pra caramba, eu achei bom Pelo menos, tipo, você pensar que Ele perdeu, original devia ter uns 160 Perdeu 30 cavalos de roda Tá bom, velho, pelos anos que o carro tem Pelo condições que o carro já passou Ô, ô, quando você pegou esse carro Tava feio, não tava, raponês? Tava feio Então é... É diferente Vamos... Vai desamarrar o carro agora? Vai descer? Tô aqui, tá? Só lá de lado Massa, velho Aí a galera tava aqui Conversando sobre a BMW e tal Já surgiu o assunto de Montar um 2JZ Ou um JZ da vida Ou investir nesse motor daqui Do 6 cilindros original Quanto... Ô, japonês Quanto custa montar um motor desse aqui Forjado Com 500 cavalos? Ah... Sei lá Uns... 30, 40? 30, 40 Se é louco, filho Ou mais Não, nunca Eu sou... Eu vou no... Ó, com metade da grana Porque fazer tudo é 50 50, você acha? Eu também acho Cara, metade disso você vai num 2JZ e vai ser feliz Eu vou passar Não vai, viado Não vai ter que abrir o bagulho Não vai ter que abrir Só vai ter que, tipo assim, trocar os periféricos do negócio Gasta uns 50 aí E vai ser feliz Você vai colocar a condicionada? Vai manter a condicionada nela ou não? Vou Vai De rua, velho É, de rua Massa Frente de mão hidráulica, já comprou? Já Legal Se o Zago assiste o seu canal? Assiste Zago, cadê meu freio de mão? Você falou que ela tem meio como chave reserva, mano Vem, vem tudo Completinho Depois você grava com calma lá Beleza Eu vou poder dirigir? Só se eu puder dirigir, só não, cara Não, pode Ô, mano, sério Eu tenho muita vontade Eu nunca dirigi um troço desse Eu tenho muita vontade de ter Pelo que a galera fala e tudo mais Mas eu nunca dirigi, velho Tem noção? É o sonho de consumo Mas eu nunca andei Ela era dessa cor aqui, ó Claro, brilhava, né? Tipo Era Era Cor monza É cor monza Cor monza Verdade, de cor de monza mesmo No dock ela é vermelha? Vermelha Ah, que massa, né? Tipo, ela já era vermelha do dock, né? Massa Pra deixar ela assim Você já gostou quanto nela? Tem que falar? Se você quiser falar, você fala assim Não, não Muito Já gostei uns três carros já Três carros É, velho Por isso que eu falo que é caro essas porras É, isso aqui é uma droga E é uma droga que vicia bruto É feio o negócio É Por isso que não O pessoal tá me atormentando Pra eu montar um troço desse Porque é o meu sonho Mas tipo, não é a hora, tá ligado? Porque é É muita grana Pra 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 jogar num posto desse Por enquanto É o hobby Infelizmente Isso aqui não dá visualização, galera Infelizmente É um negócio que É lindo, maravilhoso Sonho de consumo Mas A galera gosta de coisa mais nova Não sei porquê Isso aqui é muito mais massa Muitos princelsos ao soldado Ai, velho Sonho de consumo, mano Sonho de consumo O dia a gente chega lá Ó, vou falar bem a verdade pra vocês É O legal Na minha opinião Tipo assim Eu já andei muito carro forte Andei muito carro legal É Carro, tipo assim Com 600, 700 cavalos Mas nada emociona mais Do que um carro conjunto massa Tipo, tração traseira Câmbio manual Aquele volante gostoso De lidar, assim Por isso que eu amo o Skyline Por isso que o Skyline Tipo, é o carro mais direto Que eu já dirigi até hoje Eu imagino Tipo, o cara trocou Um TTRS Num carro desse aí E ele fala O TTRS não era 10% da diversão Que é um carro desse E o carro tem 70 e 30 cavalos de roda O TTRS virava Acho que 6,8 Nos 201 metros Então é um troço Completamente diferente Um negócio Uma proposta totalmente diferente E às vezes você se diverte muito mais Com um negócio simples Do que com isso aí Então, assim Nem sempre a gente A gente é Fica mais feliz Com o negócio que é mais caro Com o negócio que é mais potente Com o negócio que Às vezes anda muito mais Véi Você toma Mas vai tomar pau de todo mundo Foda-se Você tem que tomar pau de up original Muito provavelmente Toma pau de up TSI original Mas você vai ser muito mais feliz Com uma lasanha dessa Vai gastar É por isso que eu falo Às vezes é Muita gente me pergunta Ah, Luan Eu quero ter um carro Eu quero turbinar meu carro 1.6 Não sei o que Eu quero turbinar meu carro 2.0 Tem cara Que pega Muitos carros assim Caros assim E querem turbinar o carro original E véi Você turbinar um carro Você gasta aí 15, 20 mil reais Às vezes compensa mais Você pegar esses 20 mil reais Você vai gastar Comprar uma lasanha dessa E não fazer o que ele fez Porque ele quis deixar o carro bonito Ele gastou muito em estética Por isso que ele gastou 2, 3 carros Nesse carro aí já Às vezes tentar deixar ela legal De dirigir Deixar o carro bacana Do que você pegar e turbinar um carro Que às vezes não vai te trazer Tanta felicidade Sabe Tem vários É muito gosto de cada um Mas espero que vocês tenham entendido A minha mensagem pra vocês Se inscrevam no canal galera Todo dia tem vídeo novo Quem quiser Parte de preparação De mecânica e tudo mais Só vim aqui na Avenir Os caras manjam bastante Tem dinamonto pra testar o carro É bem bacana Se inscrevam no canal Todo dia tem vídeo novo São 3 vídeos por dia Trago sempre o conteúdo diferente pra vocês E deixa o like aí Pra dar aquela ajuda do Petrohead Valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo